Bom dia galera, esse vídeo eu venho por meio desse vídeo, desejar os votos de Feliz Ano Novo para todos os inscritos e para o Brasil e o mundo de fama em geral, que 2018 traga muita paz para a humanidade, menos violência, menos corrupção, menos desigualdade, é o que eu desejo sinceramente para o mundo nesse novo ano que vai se iniciar a partir da meia noite e que o brasileiro em especial, saiba reivindicar mais os seus direitos, não reivindique porque tal canal de televisão falou que o político tal é o pior ser humano do mundo. Acompanhe a política, critique seus governantes, sejam eles de direita ou de esquerda, de centro ou escambau e que o YouTube fique mais maleável. Porque essas regras impostas pelo YouTube estão prejudicando quem faz conteúdo de qualidade e eles devem rever essa questão. Pois bem galera, é isso. Feliz Ano Novo e espero que todos tenham comentem aí, né? Desejo os votos de Feliz Ano Novo e fale das expectativas que vocês têm para esse novo ano que vai ser. E no mais galera, falou! Tchau! Tchau! Tchau!